Pede pra ele contar a história da Panvel, que fez o Pretinho quase perder o patrocínio. O que que é isso? Ah, cara, isso é uma história... Bah, que loucura isso aí, faz com que eu não conto essa história. Não, cara, é que quando eu fui convidado pro Pretinho, foi um processo, né? Primeiro eu fiz umas participações, aí os caras, depois das participações, mas esse cara tem que ser contratado, aí subir uma hashtag, por isso que eu fui contratado. Não foi esse que tinha concurso? Não teve um que era concurso? Tem, tinha. Que é do Alorino, acho que ele até participou um desse, né? Mas não firmou, assim. Ah, tá. Uns meses e, tipo, era pra ficar um tempo, eu não sei como é que era na época, mas ficava um tempo e largava. Aí, eu me lembro que eu fui convidado pra, tipo, fazer uma participação. E, cara, lá, aquilo lá, tipo, é uma oportunidade do caralho pra quem é comediante lá e tá começando, né? Então, tipo, eu, era o que eu precisava pra minha vida, assim. E a ideia que o cara tem, que seja a primeira de muitas, né? Pô, o cara tá sendo convidado. Beleza. Aí eu fui lá e os caras me deram 15 minutos pra participar. Pá, meu, 15 minutos, tu tem que correr quanto tempo? Mas 15 minutos... Metralhadora, soltava. É, 15 minutos no rádio é tempo, né? Pra caralho, assim. Aí, entre uma piada e outra, aí eles começaram a perguntar da minha vida, o bagulho. Mas, tá, nego, de que você já fez e tal? Já trabalhou do quê? Aí eu comecei a falar dos trabalhos que eu já fui barbeiro, eu já fui chapista, que aqui chama de chapeiro, né? Eu já fui entregador de água mineral, eu já fui militar, eu já fui Uber, já fui taxista. Cara, trabalhei de um monte de bagulho. Aí, balconista de farmácia, não sei o que. Ah, você foi balconista de farmácia? Trabalhou onde? Daí eu falei, ah, tem Panvel aqui, né? Os caras falam que tem poucas, mas é em bairro nobre, assim. Eu sei que tem, mas ela é do sul, já começou a expandir pra cá. Ah, trabalhou em qual farmácia? Trabalhei na Panvel. Aí os caras, pô, que legal, como é que era o trampo lá? Eu falava, pá, Panvel meio parado, assim, né, cara? O que eu trabalhei era uma loja meio pequena. Cara, resumo, dava uma brechinha, eu batia uma punhetinha no banheiro, gozava na pia e limpava o cacete na toalha de rosto. Bah, e era bom que eu limpava o cacete na toalha de rosto e ficava cuidando pra ver se meus colegas iam se secar depois. Aí ficou um silêncio, velho. Aí eu, ah, beleza, os caras não acharam legal, não curtiram, né? Tranquilo. Aí, quando vê, acabou o programa e tal. Aí veio a mulher que era, tipo, produtora do programa e era do RH e tal. E ela veio assim, e aí, nego, o que achou do programa? Curtiu? Eu, pô, curti demais, um monte de gente já me seguindo, mandando mensagem e tal. E vocês curtiram? Não, bacana a tua participação. Ela, ah, espero que seja legal pra você e tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco ela falou assim, olha só, a gente tá pensando em fazer mais algumas participações suas aqui e tal. Eu acho que seria interessante tu dar uma olhadinha aqui na nossa cartilha de patrocinadores e tal, pra ficar por dentro, mais ou menos, do nosso universo. E eu, não, pra quê? Tipo, só vou participar, né? Ela, não, é importante tu dar uma olhadinha, não sei o quê. Aí, cara, tinha várias marcas assim, né? Ah, já vai pro desse apoio, não sei o quê, apoio, apoio, apoio. Aí tinha, tipo, apresentador, assim, master, Panvel. Panvel. Por isso que os caras não, tipo, mudaram assunto. Cara, e lá tem um bagulho muito louco, que é que o rádio é meio livre também, né? Os caras falam palavrão, não sei o quê. Lá não pode falar palavrão, velho. Tem muita restrição. Os caras são muito conservadores, assim, tu não pode falar nada, não pode falar de droga. Cara, pra mim foi uma luta, né? Porque eu tava saindo da internet, eu era livre. E daí, do nada, tu não poder falar porra nenhuma. Um dia eu falei a palavra cu. Aí os caras ficaram puto comigo lá no ar. Porque eu contei uma história, que eu tinha um amigo, o Negão Buiu. E o Negão Buiu, ele, tipo, ele foi casado com uma fanha. E daí, depois, ele namorou uma mudinha. Aí os caras, tá, mas por que fanha e mudinha? Não, o Negão tinha um fetiche com as minas, com problema nos cabos de áudio e vídeo ali. Aí, quando vê, o Negão, só que a mudinha era da igreja, não sei o que e tal. E tava se guardando. E, cara, as minas da igreja, elas se guardam, assim, querem ficar virgem. Mas rolavam umas fresculinhas, né? Um punhalzinho, um negocinho, um arretinho, um aqui, um ali. E o Buiu já tava namorando quase um ano com a mudinha. E não tinha empurrado ainda a mudinha. Aí ele veio me pedir um conselho. Bah, Negão, eu gosto muito, amo a mina. Mas, bah, tô afim de me separar, porque não aguento mais, parceiro. Tô fazendo amor com a nega Palma e ela não quer. Só jogando milho pras galinhas. E ela não quer ceder e tal. Daí, tô pensando até em separar. Vou tentar mais um pouco. Pô, se tu ama a mina, de repente, conversa com ela, meu. De repente, troca uma ideia. Não vai separar da mina por causa disso aí. De repente, dá pra resolver. Ele, meu, tô... A última vez, eu vou tentar hoje, agora. Eu acho que vou levar ela pra uma festa, ver se a gente bebe. E se ela dá uma soltada, porque ela fica com vergonha também, não sei o quê e tal. E ela começa e daqui a pouco, sabe? Quando já estão tirando a roupa, ela... Não, não, melhor não, não sei o quê. E eu com o bagulho ali, cheio de sangue. Pulando, assim, louco pra derramar. Aí, quando vê, eu... Ah, beleza, meu, tenta, mas não separa por causa disso, né? Aí, depois, o Buiu tava me contando que ele tava ali já quase... Quase empurrando. E a mudinha não falava nada, né? Era a mudinha Startup, Vibrakau. Era só... Não falava nada. Aí a mudinha tava de quatro, assim, e o Buiu falou... Bah, ela tava de quatro, assim, negão. Já tô com o bico da flecha apontado. Só que é foda. Os gorilhas, as minas dão o dedo, querem a mão. Ele quis ir direto do olho de Tandera, no asterisco. Quando ele encostou o bico da flecha no cu dela, ela falou assim... No cu, não! Só que eu era pra ter falado assim... No cu, não! E eu falei... No cu, não! Cara, os caras entraram... Tem um vídeo, os caras entraram pra baixo da mesa. E eu fiquei sozinho. Eu fiquei assim, ó. Como é que é aquele bicho da África? O suricato, assim, ficou só você. Eu fiquei assim, sozinho, e os caras... Puta que pariu! Aí os caras se escondendo pra não rir. Bah, daí o âncora, na época... O Fetter, que é o âncora... É o Emílio que a gente tinha lá. E ele... Pô, nego de... Bah, daí é foda, porque o jeito que o cara reage... É o jeito que a audiência recebe. Se os caras desse risada pra caralho, os caras rirem em casa... Ou se não desse bola, ele... Pô, nego de... Um monte de família aí escuta o programa e era... Pô, tu cara te quebrou no ar. No ar, cara. Não, e era a FM. É a maior rádio do sul do país. E seguinte, esse programa era às 13 horas. Era o horário que os caras estão levando as crianças pra escola. É, no caminho. Pô, nego de... Um monte de família acompanhando aí o programa. Os caras levando o filho aí pra escola, essa hora. Pô, a gente é um programa familiar. Aí eu fiquei herido aqui. É, não sei o que, chorindo. Carilho no cão. É, não sei o que. Não, mas foi um cu do bem. Eu tentava... Eu tentava amenizar. Não, mas foi um cuzinho inocente. Não foi um cuzão. Foi um cuzinho. Foi um cuzinho. Não, amor, nego de... Não sei o que. Aí, ele... Não, vamos chamar o break aí. Vamos conversar com o nego de... Depois a gente volta. Cara, ele chamou o intervalo. Aí eles começaram a se matar de rir. Meu, bah, vocês querem me fuder. Foi o intervalo, todo mundo riu. Ele riu pra caralho dele. Não, nego de mais. A gente não pode rir disso aí, não sei o que. Porra, tu sabe como é que é? RBS, os caras são chatos e tal, tal, tal. Aí, os caras, sempre a acabar o programa, postavam uma foto no feed do programa. Ah, o que vocês acharam hoje? Aí, os caras me descendo o cacete, mim, né? A audiência, daí só pegou, só véia, véio. E pai, não, porque deixando de ouvir, não ouço mais essa porcaria. Porque agora estão baixando o nível. Puta que pariu. Não, mas a gurizada ficou louca, né? Os adolescentes. Os caras, porra, esse negócio é foda. Tem que ficar aí pra sempre, não sei o que e tal. E você ficou quanto tempo lá na rádio? Dois anos e meio. Pô, ficou bastante tempo. Dois anos e meio. É diário o programa? Todo dia, duas vezes por dia, às 13 e às 18. E você faz os dois horários? Eu comecei lá como... Eu fui convidado, fiz três participações. Aí teve esse negócio, essa movimentação da galera. Ah, deixa o negócio de fixo. Aí comecei a fazer estrela móvel, que eles chamam que é uma vez por semana. Aí toda sexta eu ia. Aí começava um bagulho, ah, um tem que sair de férias. Aí eu cobria férias. Aí depois teve uns dois que largaram lá, se demitiram. Aí eu fiquei fixo. Aí eu fiquei todos os dias. Aí tinha uma escala, né? O elenco do dia não era o mesmo da noite. Entendi. Tipo, tinha uns que faziam dois. Só o Féter ficava que é meio apresentador de fazer os horários. É, tinha uns outros âncoras também, interinos, assim, que substituíam ele. Aí tinha uns programas especiais que tava todo mundo. Tipo, fazia um mix, assim, sabe? Isso aí pro comediante é maravilhoso. Eu acho que o Nando tá lá, né? O Nando tá. O Gil Lisboa, né? É, tão lá, tão lá. Agora o Cris Pereira também conhece o Cris também. O Cris Falda. Fiz um tempo com o Cris que ele entrou, aí em seguida eu saí. E, cara, é pro comediante pra exercitar, velho, o raciocínio rápido. Porque a gente não tinha preparação. Chegava que nem aqui. Chegava. Só que a diferença é que não era entrevista. Era sempre o mesmo elenco tendo que debater o que tá rolando no mundo. E meio das pessoas com problemas e dilemas, histórias engraçadas pra gente contar. Piada que tu pegava numa revistinha na hora e jogava. Então, cara, era muito bom. Porque é uma ferramenta também pra divulgar show, divulgar as paradas. E é isso, cara. É isso, cara.